Música Carmo Manzoalo, bem-vindo à televisão do Moçambique, bem-vindo hoje hoje à tarde. Para começar, diga-me, como é que surgiu esta ideia de criar esta galeria? A galeria de artes de flor de café entra num conceito, digamos, mais amplo do que a própria galeria. Nós pensamos na área da cultura e como provavelmente devem ter conhecimento, eu sou pintor e gosto de escrever algumas coisas e tenho muitos amigos artistas, num amplo sentido, artistas, são músicos, são pintores, são escritores, são escultores. Eu tenho essa amálgama de pessoas que estão na área das artes de cultura. Então, nós pensamos assim, não só ter um café, mas sobretudo porque na atualidade temos muitos talentos, há muito talento disperso. Então, a ideia principal foi dar oportunidade aos novos talentos para que se exponham. Então, criamos uma mini galeria, grande flor de café. Nesta galeria, comecei eu por expor, que era para dar energia aos outros, para ganharem coragem de expor, expus eu, trouxe muitas pessoas para aqui, não sei o quê. E depois, vamos, politicamente, tornando o espaço um espaço cultural, onde as pessoas expõem as suas artes. Neste momento, até o Chait, que é da minha geração, começamos a me dar juntos em 1994, 1995, por aí, ou antes. E aproveitamos o mesmo espaço para que novos talentos, ou mesmo os já afirmados, pudessem fazer lançamento de livros. Neste momento, já tivemos, pelo menos, dois lançamentos, foi o livro de Tomás Vera Mário, depois foi o livro da Lili Maxwell, e estamos esperando um outro lançamento de outro livro. Na parte exterior, fazemos acústicos. É geralmente para 50, 50 pessoas, não temos mais espaço para isso, não é? Já tivemos aqui, o Chico Antônio, por duas vezes. Tivemos aqui, o Otis. Honrou-nos muito, por duas vezes também. Já tivemos, a Yolanda Kakana. Conrou-nos muito, e deu muito trabalho, porque tem muitos fãs, e nós temos que limitar as pessoas, dá muito trabalho. Me que acha bem, tem muitos fãs, é uma guerra para as pessoas, não podem entrar mais. Mas, digamos assim, a intenção final, é tornar um espaço, um lugar, onde se partilham valores. a nossa intenção, é ver se conseguimos criar um sábado de leitura, um sábado onde se faz a declamação de poesia, um sábado teatral, não é que sejam monólogos, esse tipo de eventos, que fazem com que a nossa mente fique ativa. Essa é a ideia, na verdade, de ter uma galeria, a galeria não termina neste espaço aqui, a galeria vai muito além do espaço físico onde nós estamos. Inclui lançamento de livros, inclui poesia, inclui música, isto é tudo a par da galeria de flor de café. O que a galeria de flor de café pretende inovar e propor na cena artística local? É assim, nós pensamos que é um modelo antigo, mas que ainda funciona. O modelo antigo funciona. ter os workshops. É um modelo antigo. Workshop de artistas. Workshop não tem que ser só de pá, 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 escrever, não sei o quê. Workshop. Sentamos, debatemos ideias, não sei o quê, fazemos uma troca de experiências, não sei o quê. Essas coisas todas têm que vir num pacote completo. As pessoas têm que ter vontade. Tem que aceitar ser criticado. A arte tem muito disso. Quem não aceita crítica em arte, não cresce. Não cresce. Então, nós pensamos, vamos fazer momentos do workshop de arte, poesia, onde se criticam uns aos outros e cada qual aprende um do outro e valoriza o trabalho um do outro. E, sobretudo, para nós, os mais novos, que não somos conhecidos na praça, aproveitamos fazer esses intercâmbios e fazer com que os grandes colecionadores da arte possam vir e ver as coisas acontecerem. E, claro, que é difícil porque eu sei que muitos de nós não temos capacidade para ter 15 mil militares para gastar em tintas. 20 mil militares para gastar em telas. Porque também a sociedade vai se matando aos poucos não comprando obras de arte. Eu já não culpo pirataria porque na minha arte, na pintura, pouca gente pode fazer pirataria disso. Fazem malangatana, não sei, que são repetições, não é por aí. Mas o tempo que a pessoa tem que ter, o dinheiro tem que ter para comprar o material, para participar num workshop. Não é tão barato assim. E o humilhante que é humilhante e que gostaria que nós como artistas aprendéssemos parar com essa pócara e andar a pedir patrocínio. Vocês não humilhar-se, 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 humilhar-se. Esforça-te, com o pouco que tens, exploda. O patrocínio é humilhante, é ultrajante. Já vi tanta gente a ficar frustrada por andar de casa em casa a espalhar cartas. Ninguém te responde nada a essas coisas. Esforça-te. Com o pouco que tens, podes fazer. Essa é a maneira como, a filosofia que nós temos nesta casa, nesta galeria, é que as pessoas não venham aqui para pensar que nós vamos dar um pouco de patrocínio. Não vamos fazer isso. Não vamos pedir patrocínio a ninguém. Cada qual vem, esforça-se e faz. Quem quer, pode fazer. E quem sabe, ninguém lhe tira o saber. Essa é a nossa maneira de dizer, nossa visão. Como é pensada a programação da galeria Flor de Café? É muito facilitada. Vou dizer uma coisa, por exemplo, eu fiz três exposições, três, que era para dar o arranque à galeria. O Chahid entrou, fez a exposição. para mim, é mais do que exposição, é uma instalação. E ele é muito forte no pensamento, como pinta nas cores, tudo isso. Acreditas que eu aceitei um desafio. Vamos fazer um brechou a seguir. Sabe o que é brechou? Não, brechou. As senhoras, no geral, quando vão para grandes cerimônias, vão para as compras. Compra roupa nova e não quer pôr mais aquela roupa. Encha o quarto da face. Então, vamos incentivar as senhoras que têm roupas novíssimas, que puseram uma vez, mas que não querem repetir, olhar para a lavandaria, não sei o que é. Vamos organizar um brechou. É, venda de roupas entre elas. É outro conceito, chama-se brechou. e lá fora estávamos a parar também para fazer não passagem de modelos, mas é desfile de moda. Passagem de modelo tem arte, são duas coisas. Passagem de modelo são aquelas modelos, mas desfile de moda é cada costureiro, cada não sei o que é, vem num dia e faz um desfile das roupas que produziram. E não é o conceito de parciense, que são coisas que não se vendem. É para vir desfile, por desfile de roupas, de coisas que as pessoas possam comprar. porque o desfile de parciense não é, você não vai comprar aquelas saias de 50 metros, ninguém compra aquilo, aquilo é marca. Ali está promover uma marca só, mas aqui é para promover o seu produto. Estilista fulano não só a marca, mas é o produto, o conceito é do produto, não da marca, que é diferente do desfile que nós vemos nas televisões, tem uma senhora com 50 metros de pano, ninguém compra aqueles 50 metros de pano, é só a marca, aqui é para pôr aquilo que a pessoa possa comprar e vestir. São esses conceitos todos, estamos a cozinhar, não é? É tudo possível, infelizmente, com a pandemia, isso tudo fica muito difícil, muito difícil, muito difícil. como pretende-se posicionar na cena artística local em Moçambique e não só, obviamente? Ok, aqui tem, essa pergunta tem, 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 é um pau de dois golos, digamos assim. Eu como artista, vou conar, que serve como pintor, eu como artista, eu vou ficar igual a todos os outros. Posso ter as oportunidades que eu possa ter, ok? mas, o lado da garilha, o que nós gostaríamos que fosse, é que, os grandes colecionadores da arte, pudessem visitar sempre e conhecessem os novos pintores, artistas, esculturais, na área cultural, seja músico, seja pintor, seja escultor, que, as pessoas que entendem ou que não entendem, pudessem vir, conhecer esses momentos. Enfim, a arte não tem limite, o limite é o céu, nós queremos ir para tudo, nós gostaríamos que as grandes galerias de Maputo, Moçambique, estou a falar de franco, moçambicanos, brasileiros, camões, não sei o que, continuassem a apoiar as pessoas e nós, na nossa pequena dimensão, vamos fazer o nosso papel também. Como avaliam a força e o impacto da galeria aqui em Moçambique, sobretudo, quando pensamos na cena artística local? tem um impacto muito relevante. Por quê? Porque há muita gente que vai tomar um café, mas nunca liou a toma de um café e ver uma exposição. eu acho que tem, ajuda muito a despertar a mente das pessoas. Porque nós, como seres humanos, temos nossas, quer dizer, ir para uma exposição parece uma coisa complicada, sair de casa, eu sei que eu vou beber uma exposição, não temos essa cultura. Mas quando está aqui, vai tomar um café e eu digo, passa, anda aí na galeria, vai ter uma exposição. As pessoas, despertam a mente, nossa capacidade é muito superior do que nós pensamos. Então, as pessoas estão tomando um café ou, quer não sei o que é, só dizer, vai lá uma exposição. Há pessoas que, há pessoas que, já me disseram aqui, porque a mãe de 10 anos não entrou numa exposição. 10 anos, nunca entrou numa exposição. Por quê? Sair de casa, ir para uma exposição, antigamente, saia, escolheu, minha namorada, não é? E ir para a exposição, era chique. Era chique. Levar-me namorada para a exposição, era muito chique. Agora, facilita as coisas. Não precisa sair com a namorada, até já tomar teu café. Olha o que, tomaste café? Anda lá, vê uma exposição aí. isso muda a mente, isso muda a mente, cria uma vontade do belo. O belo é uma característica que está na nossa mente e que está sempre escondida. Ver o belo. Não vemos o belo, não pensamos no belo, porque o belo é uma coisa que está muito longe de nós. Nós pensamos no imediato, no agora. nós queremos arroz, queremos pão, não sei o que mais. O belo que faz bem é um espírito, não faz parte de nós. Agora, aqui pertinho, passa lá, vê a exposição. Tu aí chega aqui, só relaxa. São estes conceitos todos. E o futuro? Como é que projetam o futuro da galeria? Olha, o futuro é que sabe dizer. É verdade, nós temos a questão da localização, que é muito importante. Os espaços maiores, são caríssimos. nós estamos numa área bem localizada, mas no futuro gostaremos de ter mesmo uma galeria de verdade. Galeria só. Galeria. Deus queira. A mini galeria manter-se aqui, mas nós gostamos de ter um espaço. Conhecesse o Tchoba? Tchoba. 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 é que devia ser de fato... Já partiram Tchoba, não é? Ali onde vai haver uma galeria, um sítio para passarelas, para tempo, tudo. Tinha tudo para dar ali. Ok? Eu... É pensar assim. Mas, enfim, o tempo dirá. Os sonhos não morrem. A vontade de crescer não pode parar também, não é? Quais são as complexidades de criar e gerir um projeto dessa natureza num contexto de Moçambique? Primeiro, são financeiros. Não podemos fugir disso, não é? É financeiro. Tens rendas, tens água, tens luz, tens não sei o que. Segundo, é... O conceito não é para artistas de renome. É apoiar os novos. Então, isso quer dizer o quê? Primeiro, é explicar ao novo artista o que é que deve fazer, como deve expor, ensinar ao novo artista e dar-lhe a entender que ele pode sim. Porque há muitos artistas, mas não tem receio. Ele tem que perceber que pode sim. O trabalho dele vale sim. Que não pode pintar com um preço na cabeça, não pode começar a pintar uma obra. Diz assim, já, hoje, vou pintar uma obra vai dar 10 mil de cais, 25 mil de cais. Não, ele tem que aprender que tem que tirar, primeiro, o talento dele para fora e trazer ao público e estar aberto a criticar. São essas coisinhas pequeninas e depois ensinar às pessoas que não vale vir pendurar obras aqui e você não dizer a ninguém que estás a expor. Não é a nossa função. Não vamos andar aqui a fazer publicidades, não sei o que, não, 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 não temos dinheiro para isso. Exponha, mas também fale com teus amigos, teus conhecidos para me ver na tua exposição para fazer, passar a palavra de um para o outro. Ah, dá para ser um colecionador, dá para ser alguém que gosta, não sei o que é. assim, é, é, no fundo, no fundo, os desafios, cada uma volta disso tudo, dos conceitos, ah, infelizmente, sempre paramos no dinheiro. Falando na sustentabilidade, como é pensada essa sustentabilidade pela galeria? O ter a galeria, só o fato de haver uma galeria, a quem veio para viver uma exposição. Vai sentar, vai tomar um café, vai comer uma sanduíche, vai não sei o que é, aqui não cobramos nada de ninguém, os artistas vêm e expõem aqui, não pagam nada, não ficamos nem com 1%, mas tem que trazer pessoas que possam vir tomar o café, tomar uma cervejinha, não é? E comer qualquer coisa, isso faz com que o projeto se torne sustentável. Até este momento tem funcionado, as pessoas vêm para ver, aqueles que gostam de exposições, vêm ver uma exposição, toma o café, não sei o que é, o artista tem que trazer também os seus convidados, toma um café, toma não sei o que é, come um boite de cozinha, e isso faz com que o artista faça as suas vendas, fica 100%, nós não levamos zero, não levamos, nós levamos zero por cento, quem vende o livro, traz o seu livro, ao fazer o lançamento, que traz as pessoas, vão para o café, vão conhecer o café, vão tomar o café, vão não sei o que é, e compram o livro dele, nós não cobramos nada, o preço do livro do artista, do escritor, é o mesmo preço que o que leva daqui, e nós entregamos o dinheiro 100% para o escritor, não ficamos com nada, mas, às vezes, as pessoas que vêm para cá, não sei o que, tomam um café, não sei o que, que vão, ele também, quando vem para cá, para fazer autógrafos, isso é, 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 é a nossa filosofia, de fazer, um negócio, negócio, é negócio, na verdade, é negócio, galeria é negócio, só que não ficas rico. Não há dinheiro, mas há investimento que fazem, e por conta disso, pergunte, o que mais vos orgulha neste projeto? é o fato, é o fato de nós podemos ajudar, orgulha bastante, o fato de nós podemos ajudar, a sociedade, a cultivar-se, ver expulsão é cultura, ler é cultura, ouvir boa música, é cultura, é cultivar as pessoas, dar oportunidade às pessoas, viverem a cultura, mozambicana, ou qualquer lugar que seja, mas, às vezes tem que, é, sair dos marasmos, e, ouvir uma boa música, ver uma boa exposição, ler um bom livro, participar num bom debate, ver um bom personagem de modelo, isso aqui faz com que, a nossa alma, viva bem, no essencial, é isto, alguém me perguntou, mas, você, acha que vai fazer dinheiro, com isso que não quer fazer, não é, a minha, a nossa ideia não é fazer dinheiro, desde o momento que o projeto, se sustente, ou seja, paga água, paga renda, paga, paga, paga os empregados, não sei o que, está bom, nós trabalhamos todos, eu, eu, minha filha, somos dois sócios, nós trabalhamos, mas damos uma parte de nós, aqui, pelo bem comum, que é a cultura, a cultura no seu, amplíssimo sentido. A terminar, o que dizer, aqueles que já visitaram, ainda não visitaram, esta magnífica galeria? Olha, meus amigos, a Galera de Folha de Café, é um espaço, aberto, para nós todos, é, vão passar, muitas, formas de arte, não é só pintura, a que nós lemos, a que nós adoramos, de ter os nossos corações, sigamos, felizes, vendo, lendo, falando, declamando, cantando, e dançando também. Então, Forte Café, a galeria, está sempre ao dispor. Abertura 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 Abertura